E neste sábado no Vida Mais Leve conheceremos a história e o trabalho realizado pelos profissionais da Escola de Peixinhos Pato Branco. E a nossa entrevistada será a fundadora e personal de natação Baby, Eleide Bortotti. Não é isso, Eleide? Isso mesmo, Baby. São quase 30 anos de experiência, toda voltada para os peixinhos da nossa cidade, do nosso Paraná e região de Santa Catarina também. E nós te esperamos, hein? Você é nosso convidado. Até sábado! Legenda Adriana Zanotto